Desejo-me um santo amaro, desejo-me um santo amaro E às pessoas que aqui estão, e às pessoas que aqui estão E se estivesse mais perto, mas se estivesse mais perto E é a busca do rejão, e é a busca do rejão Mas eu gosto da galinha, mas eu gosto de sudo ovo Mas eu gosto de sudo ovo A todos que eram desejar, a todos que eram desejar Olha o feliz ano novo, olha o feliz ano novo Hoje é o segundo dia Hoje é o segundo dia Em domingo chega o fã Em domingo chega o fã E a festa que lembra Pois olha a festa que lembra E os tempos da amicicidade E os tempos da amicicidade Ah pá virei desta festa Ah pá virei desta festa E é preciso ter vontade Primeira festa do ano Primeira festa do ano É dozinho santo amaro É dozinho santo amaro E de lá onde der E de lá onde der O que vale é gostar O que vale é gostar E se não tiver o carro Mas se não tiver o carro E pode-se por andar E pode-se por andar Eu adoro a brincadeira Eu adoro a brincadeira Eu gosto do cardeão 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 Pôs e peças a vossos estudos Pôs e peças a vossos estudos Não há cabem que a tradição Não há cabem que a tradição Pôs e peças a vossos estudos Ai são esses balinhos Olha são esses balinhos Vais lembrar a tradição Vais lembrar a tradição Olha no dia dos Olha que nessa festa Já toquei muito acordeão Já toquei muito acordeão Ai assim eu lembraste Ai assim eu tu lembraste E tenho-me mareado barro E já tenho-me mareado barro Há um homem que me esqueceu E a única que deixei o corre Há um homem que me esqueceu E a única que deixei o corre E já vem que tu me veste E já vem que tu me veste E vás ir para a cadeia E vás ir para a cadeia E não te lembraste do carro E não te lembraste do carro Que altura dá-te boleia Que altura dá-te boleia A lua já vai para baixo A lua já vai para baixo A lua já vai para baixo Semana de lua cheia Semana de lua cheia Eu comprei um paderno Eu comprei um paderno Para a lua já escrever Para a lua já escrever E eu vou-te dar a boleia Eu vou-te dar a boleia Vás-te só o que vais fazer Vás-te só o que vais fazer Vás-te só o que vais fazer O que vais fazer O que vais fazer O que vais fazer A lua já começar O quarto dela já se foi, o quarto dela já se foi O quarto dela era uma cursa e ela quer que o seja o bui O quarto dela era uma cursa, ela quer que o seja o bui Eu estava escangalhado, eu estava escangalhado Agora chegou a peça, e agora chegou a peça Não me tens carros de tribões, não me tens carros de tribões Porque o bui é mais pressa, porque o bui é mais pressa E se vieres a Santo Amaro, vieres a Santo Amaro Amanhã é dia de promessa, amanhã é dia de promessa Eu vou dizer a verdade, eu vou dizer a verdade É sua velha tabela, é sua velha tabela Sempre a pagar a promessa, sempre a pagar a promessa Eu te ia dar uma vela, eu te ia dar uma vela Mais tarde E a Aldora tem um defeito, e a Aldora tem um defeito Que ela pensa que é boa, que ela pensa que é boa E os pecados que ela faz, e os pecados que ela faz Não assuciona perdão, não assuciona perdão E ela jura e é para as gentes, e ela jura e é para as gentes Pela as pedinhas do odro, a pila as pedinhas do odro Fica-te ao ano que vem, para pagar tanto por codo Fica-te ao ano que vem, para pagar tanto por codo Fica-te ao ano que vem, para pagar tanto por codo Fica-te ao ano que vem, para pagar tanto por codo Fica-te ao ano que vem, para pagar tanto por codo Fica-te ao ano que vem, para pagar tanto por codo Fica-te ao ano que vem, para pagar tanto por codo Fica-te ao ano que vem, para pagar tanto por codo Fica-te ao ano que vem, para pagar tanto por codo E para ganhar nesta vela, e para ganhar nesta vela, olha por dizer pecado, olha por dizer pecado. E não te digo o resto, e não te digo o resto, não quero ser malqueado, não quero ser malqueado. Isto é o resto do Natale, isto é o resto do Natale, eu vejo a luz acesa, eu vejo a luz acesa. Goste a agarrar uma gota, goste a agarrar uma gota, mas que ela esteja tisa, mas que ela esteja tisa. Goste a agarrar uma gota, goste a agarrar uma gota.